Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente tem o segundo vídeo do Home e Decora. Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe do que eu tô falando. Esse projeto é muito bacana entre eu e outros canais do YouTube. A gente tá cheio de dicas pra vocês. Esse mês a convidada especial é a Rúbia do canal Rúbia Rubita Home. Então não deixa de conferir o canal dela. O link vai tá aqui no box de informações e vai ter um cardzinho aqui pra vocês também. Você é seguidor do meu canal, com certeza você vai gostar muito do canal dela. É muito bacana, eu realmente indico e gosto muito. Também não esquece, se você ainda não conhece todos os canais participantes, corre lá. Tá tudo aqui no box de informações. Todos, todos, todos os links pra vocês. São canais super legais, cada um tem o seu diferencial e eu sei que vocês vão gostar bastante. O tema desse mês é do lixo ao luxo usando tinta spray. Eu pensei em um projeto único, mas não conseguia. Eu achei que tinta spray é algo assim tão bacana de se usar, dá pra você fazer tanta coisa, que eu vou mostrar pra vocês várias coisinhas que eu fui fazendo ao longo do tempo aqui em casa e reuni nesse vídeo. Ainda ficou muita coisa que eu quero mexer, trabalhar, porém eu reuni algumas coisinhas e coloquei nesse vídeo pra vocês. Então não é nem assim um DIY em específico, ensinando somente uma coisa. São várias dicas, vocês vão ver o antes e depois de algumas peças, tá? Pra inspirar vocês a comprar um sprayzinho aí e sair reformando tudo na sua casa. Bom, gente, a primeira coisa que eu resolvi transformar em casa foi essa banquetinha. Ela ficava até com um toninho de crochê por cima porque tava muito feinha. Então eu resolvi transformar ela com tinta spray. Não mudei muita coisa, eu gosto de tudo branquinho aqui em casa. Olhem só como é que ela tava por cima, tava bem manchadinha, bem sem graça. A primeira etapa é lixar ela, eu lixei bem de levinho, só pra tirar um pouquinho do brilho mesmo. Depois você passa um pano úmido pra tirar todo o pozinho. Eu usei a tinta spray branca mesmo, pra manter branquinho, como eu já disse. E tive que dar mais ou menos umas três mãos de tinta por aí. Depois eu resolvi fazer um detalhe com estêncil. Olha só, tinha esses modelos, escolhi um. Mas não deu muito certo, gente. Eu tinha que ter colocado o spray mais longe e talvez ter forrado as partes que eu não ia pintar no momento. De qualquer forma eu gostei, eu achei que ficou bem bonito, mesmo ficando manchadinho. Eu gostei bastante do resultado, com uma cara bem artesanal, assim mesmo, de feito em casa. E foi isso que deu pra fazer, olha lá, deu uma manchada. Mas eu ainda assim gostei bastante do resultado. Aí a mesinha já pronta, como vocês podem ver ficou manchada, mas eu gostei. Me pareceu uns azulejos, algo parecido. Eu achei que ficou legal, diferente. Às vezes eu gosto disso meio mal acabado, assim. Em algumas peças fica bacana. Agora o telefone ficou em cima dela mais bonitinho. Antes ele ficava em cima do paninho. Agora tá muito mais bonito. Meus pincéis de maquiagem eu guardava nessas taças, assim, que foram de brinde. Então, tão bem feinhas, eu não gostava. Peguei tinta spray cinza e passei nelas por fora. Dei mais ou menos umas duas mãos de tinta e ficou assim, bem bonitinho. Eu gostei, ficou bem charmoso. Meus vasinhos estavam bem judiados, alguns deles. Aí, então, resolvi pintar também. Cobri a plantinha que já estava plantada com o saquinho, pra não pegar nela. E passei também cerca de duas a três mãos de tinta spray. Tanto no vasinho, quanto no pratinho. O resultado foi esse. Alguns eu deixei meio manchadinhos. Eu achei que ficou bonito esse efeito. Outra coisa que nós reformamos aqui em casa foi a caixinha do correio. Ela estava bem judiada, que a gente tinha pintado o portão. E a gente não gostava dessa cor tradicional. Separamos todas as partes dela e pintamos as cores que a gente queria. Então, também duas a três mãos de tinta. Resultado foi esse. Não deu pra ver muito bem, mas ela ficou muito bonita. Branca e cinza. Bom, gente. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado das sugestões, das ideias. Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber. Não se esquece de passar nos canais participantes. O link tá tudo aqui no bloco de informações. E também no canal da nossa convidada especial, que é a Rúbia, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!